Bom pessoal, é isso aí meu povo, excelente final de semana a todos, deixa aquele like se ainda não deixou e também se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, se não é inscrito lá no canal Revista Oeste, vai lá, se inscreva, aproveita e assine, ajuda o pessoal lá que eles são dos poucos que ainda trazem notícias verdadeiras para a população brasileira. E aí, né, Bolsonaro, ovacionado no Pará, gente, é um negócio muito louco, né, é estranho demais, cara, muito estranho como que esse cara não conseguiu ganhar, mas é isso aí, e por ele ter essa multidão toda aí apoiando, ele não pode mais participar do jogo, né, do jogo aí de 2026, mas ele vai indicar alguém aí para isso. A esquerda está atordoada com a possibilidade do Javier Milley ganhar as eleições lá na Argentina, pelo visto ele vai ganhar e o cara do Elia que estão malucos com isso, né, porque eles estão tentando deixar tudo vermelho e de repente surge um azulzinho aí no mapa, para eles não é bom, principalmente sendo argentino. Então, como que esse cara tenta destruir um país, né, mano, tá vendo que o cara tá arrebentando tudo, inflação lá, bagulho louco, ao invés deles pensarem, não, o cara aqui não dá certo, né, vamos apoiar o cara que é certo, não, eles querem, por isso que falam, tem, olha aí alguns vídeos aqui, isso é proposital, não é porque eles são bobões, não sabem gerir um país, é proposital.